Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham pela TV, pela rádio, pelo YouTube, uma boa tarde a todos. Mais uma vez, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, falando das ações do nosso mandato. E fico muito feliz, pois todos os pares que me antecederam falaram sobre o Outubro Rosa. Em 2017, eu apresentei aqui uma lei para que fosse colocado o Outubro Rosa no calendário do município, para que fortalecesse todas as ações que são feitas na luta contra o câncer de mama. E hoje eu trago algumas informações aqui. No ano passado, nós trouxemos, através da minha denominação quadrangular, o ônibus Margarida, que realizou exames de mamografia de forma gratuita. Ele estava também programado para estar este ano aqui, auxiliando também, porém, com a pandemia, houve um atraso nas agendas, porque este ônibus anda o Brasil inteiro, realizando esta ação social. Mas pedimos para que mantesse a agenda e que a nossa cidade também voltasse a ser contemplada por este ônibus e estes exames. Mas nós temos aqui os mamógrafos municipais. E deixo a informação às mulheres de 50 a 69 anos. Mulheres de 50 a 69 anos podem agendar o exame de mamografia pelo site da Prefeitura. Não precisa ter consulta médica. Basta você, que tem entre 50 a 69 anos, entrar no site da Prefeitura, passar os seus dados e agendar. Para as menores de 50 anos, é necessário a consulta médica. Então, você pode se dirigir a qualquer posto de saúde, unidade de atendimento, para fazer a consulta. E logo após o agendamento da mamografia. É importantíssimo. Nós temos aqui a doutora Telma, que pode falar com muito mais propriedade. Mas o câncer de mama, quanto mais cedo ele é diagnosticado, mais tem a probabilidade de vencê-lo. O tratamento é muito mais eficaz quando ele é diagnosticado mais cedo. Quanto mais cedo, é melhor. Por isso, a campanha de prevenção, de conscientização. Eu peço aos setores da sociedade que puderem, sim. Hoje fiquei muito feliz, cheguei aqui, tinha o lacinho rosa. Por quê? Porque nós precisamos trazer à lembrança a importância da prevenção. Estive na cidade de Agudos esses dias e vi que na entrada da cidade, eles colocaram dois luminosos na cor rosa. Para quê? Para trazer a lembrança. Por quê? Porque a prevenção é o melhor caminho. Então, mulher, cuide-se, previne-se, faça o autoexame. E você que tem de 50 anos a 69 anos, faça o exame de mamografia. Ame-se, cuide-se. Este é o meu apelo hoje a todos neste mês do Outubro Rosa. Também quero aqui celebrar, na semana passada, em sessão virtual, eu disse que eu apresentaria uma moção de apelo ao nosso presidente da República para que fosse sancionado o PL 1095-2019, que trata acerca da pena de reclusão para aqueles que praticam maus tratos aos animais. E eu celebro hoje, presidente, porque o presidente da República sancionou, e hoje é lei, e a partir de agora é cadeia. Quem praticar maus tratos aos animais é cadeia. Cadeia. Por quê? Os animais não são brinquedos, os animais sem estentimentos, eles sofrem e eles são indefesos. Então, eu fico muito feliz, porque a gente avançou a causa animal, aqueles que amam tiveram aí uma grande vitória, mas a vitória maior foi dos nossos animais. Então, graças a Deus, deu tudo certo, mesmo não apresentando a moção, e ele teve essa sensibilidade de sancionar este projeto de lei. Bom, por hoje é só. Eu desejo uma semana repleta de bênçãos a todos. Uma boa tarde. Uma boa tarde.